Dá tempo aqui, Jarão? Cumprimentar a turma de casa, a mensagem do telespectador é sempre bem-vinda! Ó, espia só, Jarão! Boa tarde a todos, especialmente pra você e sua equipe, Nico! Sou Emília de Patinga! Eu perguntei aqui no começo do jornal quem tinha um sapo de estimação. Aí, Jarão! Ih, tem um sapo de estimação. Pode fazer esse exercício do nascimento pra ele também, será? É, Emília, agora você me pegou, viu? Eu não sabia que você tinha um sapo de estimação. Próxima! Ai, ai! Aqui é de estimação também, aqui eu vou, hein, menino? Olha! Nossa, Deus do céu! Ó, linguição frita! Isso é o quê, hein? Isso é uma lasanha? É escondidinho de alguma coisa. Oi, Nico! Tudo bem com vocês aí? Tá, tá tudo bem. Nós não perdemos o programa, você é mil! Gostaria de convidar você pra almoçar conosco, eu e meus patrões. Tá aceitado, oi! Eu aceitei! Onde é que é esse negócio, Val, que ela mandou o endereço aí, Val, velho? Porque eu vou sair embora. Daqui a pouco eu vou. Pode me esperar aí. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Aderides Maria de Governador Valadares. Sou fã do seu programa. Nota mil pra toda a equipe. Nico, vamos almoçar? Ah, você tá mais light, né? Metei um repolhinho ali, né, Lamonier? Lamonier é fã de repolho com tomate. Saladinha boa, coloca um azeite, hein? Nossa, Deus, mano, mas meu prefiro torresmo. Ah, cada qual tem seu bolso. Ô, Aderides, em breve nós vamos almoçar junto aí. Pode ficar tranquilo. Próxima! Boa tarde, aqui é a Vaninha. Manda um abraço pra minha irmã Simone e pra toda a minha família. Ô, Vaninha, um beijo pra você, pra sua irmã Simone, pra toda a sua família. Faltou você falar qual o bairro, qual a cidade que vocês estão. Tem que falar, gente. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho, o Ícaro. E meu netinho, Matheus Davi. Você é seu nota mil. Cida de Patinga. Tamo junto. Próxima! Calma, Valben, tá quase na hora de ir embora, filho. Vai dar certo, tamo junto. Boa tarde, Nico. Você é o cara. Me faz rir todos os dias após meu almoço. O ruim é quando a gente come muito, né? Começa dar gagalhada. Aí fica... Sempre fico ligado no seu trabalho. Parabéns pra você, equipe. Paulo de Coronel Fabriciano. Tamo junto, Paulão. Viva o Fabriciano! Viva a Fabri! Boa tarde, Nico. Sou eu, de novo. E pode vir todas as vezes. Daqui do assentamento Liberdade, na cidade de Periquito. Ana Caroline. Beijo pra você, Ana Caroline. E amanhã até mais. Tô esperando sua mensagem aqui no 991 11 14 43.